Olá, princesas! Hoje eu vim gravar o vídeo de comprinhas para P5 É basicamente um vídeo de comprinhas de pano de prato Porque a maioria que eu comprei foi pano de prato Eu só comprei duas coisas que não é E eu sei que precisa muito porque tem uma moça que trabalha comigo E ela é casada e ela me fala que precisa muito e usa muito Então esses dias, ontem, domingo, hoje é segunda Eu e o Fer foi na van e eu vi alguns panos de prato em conta Alguns R$3, outros R$2 E eu resolvi comprar, eu comprei acho que R$6 Então eu vou mostrar para vocês agora Vamos começar Ó, eu comprei esse daqui que foi Só de olhar eu sei o valor porque o tecido do de R$3 é um pouquinho melhor Porque ele é mais grossinho, ó Então esse daqui foi R$3 E ele é assim, tem dois cupcakes E dois passarinhos, muito bonitinho Lindinho E todos os panos de prato foram todos na van, tá meninas? O próximo também foi R$3, só de olhar eu sei E tem esse manequimzinho, eu amei esse daqui Eu achei minha cara Tem essa batedeira que parece minha batedeira Uma luvinha e alguns utensílios de fazer bolo Então essa daqui é o pano de prato de bolo Muito legal, tudo rosinha com verde água Que é a cor da minha cozinha Para quem não sabe Comprei esse daqui também que eu achei muito legal Que também foi R$3 Muito estilo na hora do almoço Que tá escrito aqui E aí tem os taleres aqui, muito legal também Todo decoradinho, o estilo que tá escrito A letra dele toda diferente, assim, bem legal O próximo, esse daqui Tá vendo que vocês vão reparar Esse foi R$2, mais em conta Só que o tecido é diferente Não sei se vocês conseguem perceber Ó, esse tecido aqui O outro de R$3 já é nesse aqui, ó É mais... O de R$3 é um tecido mais grossinho Eu acho que aqui não tem composão Vamos ver 100% algodão Esse de R$3, que é mais carinho E o outro, que é mais... Também é 100% algodão Então não sei Porque esse é mais vazadinho, tá vendo? O tecido Esse foi R$2 Também de cupcakes e passarinho Muito bonitinho, bem fofo Eu gosto de pano de prato fofo Não gosto de pano de prato com fruta, pintado Eu não gosto Tem que ser bem fofo Ó, esse daqui também foi R$2 E tá escrito A diversão está na cozinha Tinha que estar escrito embaixo Só que não É bem legal Eu adorei Cheio de cupcakes Panelinha aqui É... Tem talherzinho embaixo Bem legal Esse foi R$2 E o último pano de prato Esse daqui Que tá escrito segunda Terça Tem todos os dias da semana Até domingo E cada dia é uma forma de letra E tem um cafezinho aqui do lado Bem legal também Esse foi R$3 E o que eu ia mostrar pra vocês Que não é pano de prato Que é a maioria que eu tô comprando Eu tô evitando comprar coisas Porque eu quero mais guardar dinheiro E eu ainda não consigo guardar nada Porque eu tenho algumas contas Que não dá pra guardar Mas eu quero comprar coisas Que vão precisar Pra entrar de cara No AP Igual É toalha Eu vou comprar É... Toalha de rosto De corpo É... É... Como chama? De... Encapar Travesseiro Esqueci o nó Enfim Coisas de enxoval Que a gente não ganha Em chá de cozinha e tal Essas coisas eu já quero comprar Pra deixar pra mais um kit Um kit de toalha Fronha Essa é a palavra Pro travesseiro Fronha A cama Não sei se eu vou comprar lençol Porque eu não sei o tamanho da cama Mas se a gente vai querer queen Se a gente vai querer casal Eu vou deixar pra comprar Quando tiver mais perto A gente... A gente tá... Já ter comprado a cama Pra poder comprar os lençol Porque não adianta eu comprar E chegar lá Não vai ser a mesma cama E a gente perder Então outra coisa Que eu comprei pra casa Pra AP Foi esse... Foi esse jogo americano Ele contém oito peças Quatro lugares americanos E quatro... Quatro copos... Quatro... Porta copos E ele é assim Nessa estampa linda Olha Eu amei Todo verdinho assim E ele vem com quatro porta copos Já aqui, ó Esse é o porta copos E o que eu achei mais legal Vem junto Eu não sei se todos os jogos americanos Vem em porta copos Acho que devem Porque eu nunca comprei Mas eu achei muito legal A estampa Muito bonito Minha irmã falou que ela tem E não usa Mas como eu gosto De postar fotos fofas No Instagram Gosto de gravar vídeos Então eu vou precisar Pra deixar minha mesa fofa Já ela não faz isso Então Por isso que ela não usa muito Isso daqui foi Quinze reais Lá na loja Eu não achei caro Achei um preço bom Próximo item Que eu comprei Para o AP Foi essa lixeira Inox Com recortes Três litros Olha E ela estava Numa super promoção Na americanas De 60 reais Por 20 reais Eu falei Eu não vou comprar Essas coisas Para o AP Eu vou guardar dinheiro Só que estava muito barato Estava muito em conta E se Eu perdesse a promoção Voltasse pro preço Eu não conseguiria comprar Por esse preço Eu ia ficar muito chateado Então como abaixou Bastante De 60 reais Por 20 Baixou 50 reais É 60 É 40 reais 40 50 É Então Eu quis comprar Ó Vou mostrar pra vocês Vou te abrir ela Só pra mostrar Ela é assim Minha mãe disse Que eu comprasse Uma pra ela também Ela é toda de inox Dá pra ver a câmera Aqui Ela tem esse pegador E ela É daquelas Que você coloca o pé E ela abre Você coloca o pé Aqui Nesse negocinho E ela abre E ela é muito boa Porque ela vem assim Você não precisa colocar a sacola Você vem com ela Vem com uma sacola Onde que estiver cheia E joga o lixinho Na sacola E tem essa correntinha Que não precisa você ficar pegando E tal Você pega essa correntinha E só encaixa aqui E fica assim Bem bacana Achei muito legal Esses recortes Dá um ar diferente Nela Então eu amei E o preço Tava super compensando Para casa Foi essa comprinha Então eu quero mostrar pra vocês O que eu comprei hoje De case Eu tava sem case E eu queria comprar Então foi muito baratinha Não tem nada Com a coisa de casa Mas eu vou mostrar pra vocês Já Pra vocês verem Foi lá na Marissa Foi R$9,99 R$10 E foi essa capinha aqui De sorvete Marrom Com rosa Eu achei ela linda Eu achei ela linda Muito fofa Dá um outro toque No celular Parece outro E comprei essa daqui Também de bolsinha Ela vem nessa embalagem Foi R$9,99 Deixa eu abrir pra vocês Que já tá aberto Na verdade Aí você encaixa o celular E faz assim Bem legal Uma bolsinha Eu comprei Porque tava muito em conta E porque eu tava sem case Então é isso Essas foram as comprinhas Foram bem pouquinhas Foi mais pano de prato mesmo Eu vou Dar uma segurada Nas compras Pra poder guardar Mais dinheiro Pra comprar as coisas grandes Os móveis Como eu já falei No último vídeo Mas o que eu vou comprando De diferente sim O que eu vou comprando Eu vou mostrando pra vocês Ah E uma coisa que eu queria mostrar também É que Eu já Dei a entrada na minha aliança E o Fer já Reservamos Nossa aliança Então Já tá pra ajustar E vai ficar pronta Quarta-feira agora Então em breve A gente vai noivar Essa é a foto da aliança Eu quero a aliança Essa do meio E os dois A parador Porque a aliança Sozinha Não tem graça Tem que ter o aparador E o aparador É muito lindo E aí Eu gravei um vídeo Quem me segue no snap Que é blog da Larissa Já deve ter visto E quem me segue no instagram Também Que é Arroba blog da Larissa P Já deve ter visto também Que eu postei o vídeo Ó Ela sozinha Não tem nenhuma graça Tem que ter o aparador Esse vídeo eu gravei hoje Lá na Magnus É Da Magnus Do Praça Nova A gente comprou lá Então É Só falta ele acertar o restante Pra poder pegar Tem que A minha tem que apertar um pouquinho Ficar um pouco larga Porque meu número é 17 Então assim que ficar pronto A gente já vai noivar Vai ser um pedido de surpresa Eu falei que eu queria surpresa Mas o jeito que ele vai pedir Vai ser surpresa Eu não sei o jeito que ele vai fazer Então assim que eu noivar Eu venho gravar um vídeo especial Pra falar Como que foi pra vocês Então é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Cliquem bastante em gostei Pra eu gravar mais vídeos assim Comentem aqui embaixo O que vocês acharam do vídeo Se inscrevam no meu canal Se você ainda não é inscrita Pra não perder nenhum vídeo Me sigam nas redes sociais também Meu Instagram é Arroba blog da Larissa P A fanpage O link eu sempre deixo aqui embaixo Meu blog é www.blogdalarissa.com O Snapchat é Blog da Larissa Então é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau